O desafio que me fizeram é um desafio bem complicado. O desafio da inclusão é um desafio que eu jogo todos os dias e não sei muito bem quem é que está a ganhar. Às vezes acho que eu estou a ganhar, outras vezes acho que a inclusão está a perder. É um desafio que é sempre com um resultado absolutamente imprevisível. E é isto que eu vos venho falar. Os desafios da inclusão é, antes de mais, resistir pela educação que queremos. A inclusão, vou vos apresentar durante estes 20 minutos que eu tenho para vos falar, eu vou apresentar a inclusão como uma forma de resistência. E vocês dirão, mas uma forma de resistência a quê? Bom, como sabem foi inaugurado há poucos dias o MAT em Lisboa, o museu. E eu ouvi o senhor presidente da EDP que subsidiou o museu. Quando apresentou o museu, falou três vezes de inclusão. Disse três vezes a palavra inclusão. E disse, bom, isto serão good news or bad news. Porque é que quando se fala, quando uma pessoa de uma grande empresa fala tanto em inclusão, o que é que isto quererá dizer? E eu penso que muitas vezes existe um mecanismo neuropsicológico que não está ainda bem identificado, que é que quando se diz a palavra inclusão, os músculos do pescoço mexem-se para cima e para baixo. A pessoa diz, pois, a pessoa faz isto, faz aquilo, faz a inclusão. E toda a gente faz, ah, sim, a inclusão. Inclusão. É um mecanismo que eu ainda não percebi, mas um dia vai ser descoberto. Quando a palavra inclusão desencadeia imediatamente o movimento para cima e para baixo. Ah, sim, se a inclusão está bem, está certo. E, portanto, eu vou procurar, antes de mais, falar um pouco sobre a questão que eu considero... Se isto passar, que vai passar. E agora, como é que se vai para trás? Vai... Eu devia-te ter trazido o meu computador. Help! É que para a frente vai, mas... O senhor árbitro fazia o favor de descontar este tempo, está bem? No final. Ele não vai para trás. Bom, mas eu vou ter que avançar mesmo sem... Aliás, há dois tipos de professores. Há uns que só sabem estar com o PowerPoint e outros sabem sem PowerPoint. E eu sei o que diz lá, portanto já não é mal. Bom... Mas vamos ver... Mas vamos ver... Obrigado. Ah, ótimo. Mais para trás. Mais para trás. Não está a ir para trás. Mais para trás. Muito obrigado. 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 Bom, vamos ver. Esta questão que eu vos falei antes do mecanismo neuropsicológico dizer que sim, e de se falar tanto em inclusão, antigamente eu pedia aos meus alunos nas campanhas eleitorais para irem apontando quantas vezes os candidatos dizem a palavra inclusão, que é bem interessante também. Mas o que eu quero dizer é que existe uma perspetiva benigna sobre a inclusão. Quer dizer, a inclusão apresenta-se-nos como se fosse qualquer coisa que não faz mal a nada e que faz bem a tudo. E é uma perspetiva benigna. Qual é o problema da perspetiva benigna sobre a inclusão? É que em primeiro lugar aceita uma inclusão parcial. Diz, pronto, está bom, o senhor está um bocadinho aqui, o outro um bocadinho ali. Uma vez, até quando se construiram aqueles contentores para os meninos ciganos, houve um responsável ministerial dessa altura que disse que era um problema de inclusão progressiva. Que eu achei fantástico, é uma pérola teórica. A inclusão progressiva era pôr as pessoas num contentor porque qualquer dia eles haviam de chegar à escola. E, portanto, nós temos a questão da inclusão parcial, temos os serviços especiais e temos atualmente uma coisa fantástica que se chama turmas de homogeneidade relativa. E eu gosto de homogeneidade relativa porque idade quer dizer qualidade, não é? Por exemplo, eu posso dizer, eu tenho um amigo que tem uma honestidade relativa. Eu tenho uma prima minha, é uma beldade relativa. E é muito interessante nós dizermos que temos turmas de homogeneidade relativa. De onde é que foram buscar esta pérola teórica de turmas de homogeneidade relativa? Uma questão também importante da inclusão benigna é que promove a participação e o sucesso desde que sejam possíveis. Sim, nós, claro, nós promovemos a participação, claro, mas se for impossível, o que é que nós devemos fazer? E, portanto, é impossível. E, sobretudo, a inclusão benigna considera-se como um aperfeiçoamento, uma continuidade da integração, isto é, um trabalho que é feito para conseguir que os alunos com dificuldades frequentem uma escola em tudo regular. Uma escola que não tenha mexido nada daquilo que ela é. E, portanto, isto é uma perspectiva que nós diríamos da inclusão benigna, de uma perspectiva de uma inclusão que... Agora sim, o que não é a inclusão? O que não é? Eu tenho dito tantas vezes o que é a inclusão. O que não é a inclusão? A inclusão não é colocar alunos com dificuldades em escolas que não mudaram nem estão dispostas a mudar nada. É quase como se nós tivéssemos uma escola que fica tal e qual como ela era e só que a única diferença é que há meninos com condições de deficiência, há meninos de outras etnias, há meninos com dificuldades que vão frequentar, que se vão tornar alunos dessas escolas. A inclusão não é colocar alunos com dificuldades em escolas que não mudaram nada. Segundo, não é criar serviços especiais e serviços à parte. Muitas vezes, já me ouviram certamente dizer isso, a Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. Em toda a Convenção não existe uma única vez a palavra especial. Existe muitas vezes a palavra adaptar, a palavra adequar, a palavra acomodar, mas não existe a palavra especial. E, portanto, a inclusão não é criar serviços especiais e à parte. A inclusão não é tornar a aprendizagem um trabalho que seja puramente ocupacional, isto é, enquanto um professor está a dar uma aula de inglês ao fundo da sala, um menino com trissomia 21 está a pintar as orelhas do padre Donald e nós dizemos, está a ver? Ele está aqui, está na sala. Mas a questão fundamental é que não é criar atividades ocupacionais e que sejam divergentes do currículo. A inclusão talvez a pudéssemos conceptualizar como uma reforma educacional que procura remover barreiras à educação e à aprendizagem de todos os alunos, num ambiente de interação e de valorização das características de cada um. Eu tenho chamado a atenção que a inclusão tem duas dimensões muito importantes. É uma dimensão personalizada, isto é, acolher diferentes modos de obter e exprimir saberes, uma dimensão personalizada e uma dimensão multicultural, isto é, a perspectiva da escola se transformar de maneira a acolher diferentes formas de ver o mundo. Mas, parece tudo boas notícias, não é? Nós temos esta inclusão benigna, mas como é que nós poderíamos conceptualizar a inclusão que não fosse desta forma, muitas vezes, tão acrítica, desta forma tão automaticamente benigna que nós utilizamos? Eu gostava de vos apresentar algumas perspectivas do que eu considero que é um olhar crítico sobre a inclusão. Crítico no sentido em que nós nos perguntamos o porquê. O que nós nos perguntamos é a teologia dos conceitos. Nós nos estamos preocupados em saber de onde eles vêm e o que é que eles querem dizer. E queria dizer-vos que a inclusão desafia alguns pilares da escola mais tradicional e que são de inspiração liberal. Há pouco ouvimos já falar deste valor que atualmente é tão prevalente da liberdade. Nós dizemos a liberdade, mas não a liberdade que falou o professor António Sampaio de Nova. Aquela liberdade que nós dizemos, as pessoas têm toda a liberdade para não se educarem. As pessoas têm toda a liberdade para não irem à escola. As pessoas têm toda a liberdade para terem uma educação de segunda classe. As pessoas têm toda a liberdade para ter tudo isto porque depois nós cá estamos para ajustar contas com elas. E, portanto, nós temos que pensar que a inspiração liberal é uma supremacia da liberdade e da autodeterminação, sonegando os meios necessários à sua realização. E isso é muito importante nós pensarmos que a inclusão é, sobretudo, esta perspetiva de pensar na liberdade, mas pensar, sobretudo, de quais são as condições objetivas para o desenvolvimento de uma verdadeira liberdade. A Unesco, em 1998, já tinha alertado para isso quando nos disse são os alunos que têm direito à educação. Não é a escola que tem o direito a ter certos tipos de alunos. Nós ouvimos isto todos os dias. Já viste os alunos que me calharam este ano? Já viste? Já viste os alunos que me calharam este ano? E eu tenho que dizer, não é você que tem direito a certos tipos de alunos. São os alunos que têm direito à educação. Eu colocaria cinco aspectos que me parecem determinantes para pensar esta inclusão crítica. Em primeiro lugar, a inclusão desafia a ideia, já que a nossa mesa se chama desafios, a nossa ideia de currículo. A inclusão desafia a ideia que um currículo serve para toda a gente. Um currículo é o suficiente, é suficientemente abrangente para toda a gente, aquele currículo. E a primeiro desafio é este. Em segundo lugar, a inclusão desafia um currículo que esteja engessado no tempo e no espaço. E depois, a inclusão desafia uma perspectiva de um currículo afunilado. Há cerca de dois meses atrás faleceu Jerome Brunner, um homem que disse, a ciência não é, senão, uma das formas de relação com a cultura. É só uma das formas. Porquê é que nós afunilamos tanto o nosso currículo de maneira a fazer crer que a ciência é a única forma de relação com a cultura. Isto quase que nos leva a uma imagem. Não é? Quando nós olhamos, não sei se vê aí de cima, mas isto é um funil. E muitas vezes nós olhamos que, se nós olhamos para o vosso funil do lado esquerdo, nós vemos ao fundo um aluno olhar para o mundo, não é? Um mundo enorme. Um mundo cheio de tecnologias digitais, cheio de diferenças, cheio de interações, cheio de novidades, cheio de ciências, cheio de informação. E vemos o aluno abrir para olhar para o mundo. Deste lado, vemos muitas vezes o que faz a nossa escola, que pega em toda esta complexidade do mundo e resume lá em cima um conjunto de metas, um conjunto de conteúdos, um conjunto de objetivos, um conjunto de exames e de avaliações. A inclusão desafia também a ideia de uma escola tradicional servindo a todos. Dizer, pois então, esta escola serve para todos, esta escola tradicional, esta maneira como nós funcionamos, serve para todos. Isto é, para todos os que são inteligentes, obviamente, pois há os burros, claro, mas os inteligentes. Esta escola serve para todos eles, não é? Serve para todos eles. E a inclusão reconhece que a escola legitima e valoriza a expressão e o comportamento segundo um código específico que não tem a ver com o mérito do aluno, mas muito com a sua origem sociocultural. Isto foi qualquer coisa que a inclusão, aliás, no seguimento, na senda da sociologia da educação, nos explicou e nos explica todos os dias. É que a escola legitima, reconhece quais são estas origens sociais, estas linguagens, estes códigos que o aluno traz e reconhece-os. E, portanto, a escola tradicional não é uma escola para todos, porque reconhece e valoriza só o tipo de código que é parecido com a forma como a escola ensina. É muito interessante, Roger Slee, um investigador australiano, publicou há pouco tempo um livro que eu achei muito interessante. Chama-se The Irregular School. A Escola Irregular. E eu encontrei-o em 2015, em Lisboa, e disse-lhe, antes de ler o livro, depois li o livro e percebi, mas eu perguntei-lhe porquê é que tu fizeste um livro que se chamava A Escola Irregular? Ele disse, é muito fácil, porque se fosse uma escola regular, educava todos os alunos, não é? Esta escola é irregular porque só não educa todos. Há muitos alunos que têm sucesso escolar, há muitos alunos que abandonam a escola. Portanto, isto, o que vocês chamam de escola regular, na verdade, é uma escola irregular. Roger Slee, em 2014. Um terceiro desafio é o desafio da homogeneidade. A inclusão desafia o conceito da homogeneidade. As incontornáveis singularidades de alunos e professores. Muitas vezes pensamos só nas diferenças, nas singularidades dos alunos. Mas também há muitas singularidades de professores, não é verdade? Também há alunos que teriam muito mais sorte em não ter aqueles professores que eles têm, não é? Podiam ter tido outros. Só trocar, às vezes, só trocar. Já melhorava, às vezes, não é? E, portanto, nós temos que realmente desafiar esta ideia da homogeneidade. Que nós imaginamos não só os alunos homogéneos, mas também imaginamos os professores homogéneos. E aí é muito importante realmente nós pensarmos que os professores têm que ter esta dimensão cultural, esta dimensão humana que os torna, ao fim e ao cabo, aquilo que os torna interessantes. É, na verdade, esta diferença que eles têm. É esta heterogeneidade e esta diferença que eles têm. E, portanto, a unidimensionalidade dos processos de aprendizagem é qualquer coisa também que tem sido sistematicamente desafiado pela inclusão. Nós sabermos que é preciso termos modelos ativos, modelos expressivos, pedagogias de projeto, novas formas de motivar, representar e exprimir o conhecimento. Precisamos, também, de pensar que a inclusão desafia o modelo das interações que se estabelecem na escola. Por exemplo, fala-se muito hoje em dia no desenvolvimento na escola de modelos de trabalho de projeto. E eu pergunto, uma das grandes dificuldades das nossas escolas de nós desenvolvermos trabalhos de projeto é porque toda a nossa escola está vertical. Toda a escola está vertical. As pessoas que têm mais poder na escola é numa relação hierárquica e os departamentos continuam a ser as estruturas que são privilegiadas para a transmissão do conhecimento na escola. Se nós queremos desenvolver trabalhos de projeto, isto significaria que nós tínhamos que ter uma outra valorização das relações na escola. Por exemplo, talvez nós devêssemos valorizar mais os diretores de turma do que os diretores dos departamentos. Por exemplo, se nós quisermos uma perspectiva horizontal na escola. Talvez. Devíamos pensar, também, que há uma interação que, tradicionalmente, é individual e que nós pensamos que a inclusão nos chama a atenção, que é preciso umas interações que levem em contra as relações entre grupos, entre a competição e a cooperação, a submissão e a participação. Finalmente, finalmente, a inclusão desafia a impremiabilidade da escola à sociedade e à comunidade. E nós pensamos, a escola para a cidadania, sem dúvida. Como é que é possível que a escola continue tão impremiável às comunidades onde estão e à cidadania? Muitas vezes as crianças e os alunos são educados em ambientes em que praticamente não conhecem o que se passa ao lado. No outro dia, estava numa escola onde estava a haver uma exposição sobre sustentabilidade. E toda a gente falava da floresta amazónica, toda a gente falava do El Nino, toda a gente falava de tudo. E eu perguntei, quanto gasta esta escola de eletricidade? Ninguém sabia. Para onde vão os esgotos desta escola? Ninguém sabia. De onde vem a comida desta escola? Ninguém sabia. É muito importante que nós pensemos que a escola tem que ser aberta, tem que ser premiável à sustentabilidade e aos direitos humanos e à equidade. Lembro-vos o relatório que foi publicado sobre a educação em 2015, do Conselho Nacional de Educação, que diz que Portugal é dos países da Europa onde mais episódios de bullying são reportados. Nós dizemos, bom, esse bullying no meu tempo também havia, acabem com essa conversa, porque toda a gente que reportou os outros menos também já sabe dessa conversa. É importante que nós possamos estabelecer, possamos instaurar das nossas escolas esta permeabilidade aos direitos humanos e à equidade. E terminaria homenageando, talvez, duas pessoas que são pessoas de referência na educação. O primeiro é Boaventura Sousa Santos, daqui de Coimbra, um homem de Coimbra. Boaventura Sousa Santos. Boaventura Sousa Santos disse que existe uma sociologia das ausências e uma sociologia das emergências. E é o Nordnist que falavam os filósofos, ainda não, ainda não se vê. E nós temos que ter esta ideia que a inclusão continua a brotar, a inclusão continua a crescer, continua a desenvolver-se, mesmo que nós muitas vezes não tenhamos essa perspectiva de a estar a ver. É uma sociologia das emergências, é qualquer coisa que está a aparecer, que se está a desenvolver e que nós somos, obviamente, somos atores de processos em evolução. A segunda pessoa que eu queria homenagear era António Nova, que já falou antes daqui assim. António Nova. Eu só o encontrei ontem para jantar e nós não trocamos powerpoints. E eu não sabia que ele ia fazer a referência ao que é evidentemente. E é isto que eu queria dizer também. Queria dizer que António Nova chamou a atenção que em educação as evidências podem ser um gato escondido com o rabo de fora. Quer dizer o que nos parece que é muito óbvio. Tudo aquilo, a tal inclusão benigna, tudo o que parece que é muito óbvio, pode ser bem mais complicado do que isso. Portanto, nós precisamos de refletir para sermos conscientes das opções que defendemos. E finalmente, em uma terceira referência, eu tenho vindo a defender há muitos anos que a inclusão é um processo de resistência. Eu lembro-me que há 22 anos, estive agora a ver em papéis, há 22 anos fui fazer numa escola de Lisboa, na Francisco Arruda, uma conferência que se chamava, na altura, chamava-se Integração. Eu dizia a Integração como forma de contrapoder pedagógico. Há 22 anos eu continuo a defender que a inclusão é um processo de resistência à consolidação e fortalecimento da escola tradicional. Cada vez que nós quisermos pensar num outro modelo de escola, nós temos que nos aproximar dos paradigmas, das ideias, dos valores da inclusão. Temos que atuar em função do que sabemos e acreditamos, porque ninguém vai fazer a nossa parte. Enfim, caminhando de olhos abertos. Porquê caminhando de olhos abertos? Há pessoas que caminham de olhos fechados, não é? Há pessoas que dizem o importante é caminhar, mas caminham de olhos fechados. E também conhecemos pessoas que estão paradas de olhos abertos. São pessoas que sabem tudo, que já perceberam tudo, já interpretaram tudo, mas não contamos com elas para dar um passo. Nós precisamos de caminhar de olhos abertos. A inclusão não é um aperfeiçoamento da escola tal como ela existe, é uma rotura com os seus valores. É uma forma de resistência à escola tradicional. A inclusão, também tenho vindo a defender isso, é um processo autofágico. É um processo que se alimenta de si próprio. Nada robustece mais a inclusão do que as próprias práticas de inclusão. Há pouco tempo, numa escola, diziam-me Ah, havia um menino que vinha sempre de transporte, vinha de táxi, e agora começou a vir de transporte público. E, desde que ele começou a vir de transporte público, tudo mudou. Porque, de repente, a própria companhia começou a ter atenção como é que essa criança ia chegar à escola. De repente, as paragens começaram a ter mais acessibilidade. E é isto que eu quero dizer com um processo autofágico. É que nada robustece mais a inclusão do que as próprias práticas de inclusão. Em suma, o desafio da inclusão é criar alternativas e compromissos sustentáveis. É abrir e consolidar caminhos alternativos. E é defender que a escola tem de ser outra. A escola tem de ser outra para ser para todos. De certa maneira, é nós sabermos que o nosso destino é o Brasil, apesar de termos que fazer uma escala nos Açores. Mas nós vamos para o Brasil. Nos 50 anos da recomendação, eu ia buscar uma citação de Irina Bokova, uma das primeiras pessoas que estudou António Guterres como Secretário-Geral das Nações Unidas. Irina Bokova era uma das candidatas e ela disse em 2012, no Dia Mundial dos Professores, ela disse, Neste dia, apelamos para que os professores disponham de ambientes de apoio e formação adequada, bem como garantias sobre os seus direitos e responsabilidades. Esperamos muito dos professores e eles, nós, em troca, têm o direito de esperar muito de nós. E era isto que eu gostava de vos dizer, de dizer-vos que nós estamos num caminho em que muito esperam de nós, muito nós temos que dar, muito esperam de nós, mas eu creio que com o nosso esforço, com a nossa determinação, com o nosso compromisso, nós vamos conseguir finalmente que a escola seja uma escola para todos, não seja uma escola seletiva, não seja uma escola que nos envergonhe e uma escola que legitime as diferenças entre as pessoas, mas que, pelo contrário, consiga promover todas as pessoas para aquilo que nós ambicionamos que é a humanidade e a justiça social para todos. Muito obrigado. Obrigada. Obrigada.